Se você estivesse arando o solo, você mantém a sua base ativa e lembrando de você e com isso ela se torna também uma fonte de indicação. Dificuldades de atrair pacientes novos. Que propaganda poderia fazer para atrair os novos pacientes? Michelle, para atrair pacientes novos é todo um contexto. Você tem que atacar várias frentes. Tem que ter site certo, redes sociais alimentadas corretamente, constantemente, seguindo as nossas normas de marketing digital. Você tem que ter algumas ações. Você tem que ter e-mails frequentes enviados para a sua própria base, porque você fomenta a sua base. É como se você estivesse arando o solo. Você mantém a sua base ativa e lembrando de você. E com isso ela se torna também uma fonte de indicação. Você tem que ter uma landing page correta, anúncios no Google correto, redes sociais feitas conforme o método Power Doctor recomenda, que não são redes sociais com processo de venda. Vai lá e olha da minha clínica para você se inspirar. Mas isso tem que estar postado e anunciado, patrocinado. E aí você tem que produzir constantemente e nutrir essa rede social. E aí você também faz os anúncios no Google para você atrair novos pacientes. Então o marketing digital hoje é o fundamento para a atração de novos pacientes. E são essas múltiplas ações em conjunto e mais um telefone eficiente. Eu te pergunto, Michelle, você sabe quantos pacientes novos por dia ligam no seu consultório todos os dias? Você tem esse número? Porque às vezes, se você tem um site, uma rede social forte, mas o atendimento telefônico está ruim, os pacientes dão de cara no telefone. É como se estivesse de cara no muro. Porque o atendimento telefônico daquele paciente que não foi indicado, que te achou pela internet, ele é um atendimento telefônico que requer muito mais cautela, muito mais carinho, muito mais cuidado. Tem todo um script para você abordar esse paciente que é muito cheio de dúvidas e muito desconfiado.